Programa multimídia diretamente do ginásio poliesportivo aqui em Juazeiro do Norte, onde você está acompanhando a terceira etapa do circuito cariliense de judô. Você já acompanhou aqui a Garotadinhos Baixinhos, ali no tatame, já acompanhou também a categoria sub-11, muita gente passando aqui pelo programa multimídia durante a semana e hoje nós vamos acompanhar as categorias sub-15 e sub-17. E a gente vai continuar conversando com o Evangelista Júnior, ele que é coordenador de arbitragem da Federação Cearense de Judô, também da Federação Internacional. E eu estava perguntando aqui para ele, um pouco antes da entrevista, ele já esteve numa competição internacional, se ele já foi o árbitro. E agora você vai responder para o cariri aqui. Já, já fui sim. A gente já teve a sorte de participar em eventos sul-americanos, evento pan-americano. E para a gente é sempre uma satisfação, uma vontade enorme de estar sempre subindo na nossa arbitragem. E lembrando que o Evangelista também é um dos grandes incentivadores aqui para o aumento do esporte no cariri, não é Evangelista? Sem dúvida. A gente está lado a lado aí junto com a Federação Cearense de Judô e seu presidente, Átila Cardoso, apoiando o judô do cariri, aos árbitros, como são técnicas, todo mundo que pratica o judô. E hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas categorias, não é? Que são diferenciais 15, sub-15 e sub-17 e a gente nota uma diferença. Primeiro no tamanho, eles já são um pouco maiores, não é? Mais para adolescentes. E também parece que a questão técnica também muda um pouco? Também muda no regulamento, né? Para preservar a integridade física de cada atleta, a categoria sub-15, ela não consta com a possibilidade de chave de braço nem estrangulamento. E a sub-17 aí já vai subindo de nível, o atleta já vai ficando maior, a sua musculatura já é outra, é diferente. Então, aí já possibilita a questão do estrangulamento, não a chave de braço. Aí em seguida só as categorias adubas. A gente vê também uma, parece que uma desenvoltura um pouco mais aprimorada dos atletas, né? Eu acredito que vai aumentando a faixa e vai melhorando o desempenho. Sim, sem dúvida. A gente pode notar que as categorias acima do sub-15, a graduação dos atletas geralmente é bem maior. Até 15 anos o atleta não chega, por exemplo, à faixa roxa, o que é possível na faixa roxa na categoria sub-17. E no caso, para esses atletas, quais as principais orientações, né? Em termos de conduta, seja fora e dentro do tatânio. Olha, a conduta de um bom judoca é sempre respeito mútuo. Acima de tudo, respeito em primeiro lugar. Por isso você nota a saudação no início, a saudação no final de cada luta. Então, o respeito é sempre fundamental na nossa filosofia do judoca. E a imobilidade é o que quer o judô, né? O adversário seu quer te imobilizar de qualquer maneira. É, o judoca está sempre procurando. Ou a imobilização, ou o ipon, né? Que é o ponto perfeito, que é a projeção feita com maestria, com todos os seus fundamentos. E colocando o seu adversário de costas na área de competição. E no caso, por exemplo, a pontuação vai acontecendo na lateral, não é? Existe ali até um programa de computador que vai se acompanhando a luta, esses resultados, ponto a ponto. Verdade. O placar hoje, bem como muita coisa no judô, é tudo feito de forma eletrônica. É acompanhado o vídeo, acompanha o próprio placar eletrônico, acompanha diretamente cada marcação dos árbitros. E aí vai somando, e cada atleta vai somando seus pontinhos até conseguir uma vitória no final. Evangelista, e aqui como você avalia o nível desses atletas aqui, dessas duas categorias, sub-15 e sub-17? São promissores? Promissores, com certeza. São categorias muito boas aqui. A partir do sub-17, agora que a gente está começando a acompanhar, começando a adentrar a área de competição, um nível bem elevado. E no caso, muitos aqui já foram até campeões em Fortaleza, né? Já participaram de outras etapas, de outros circuitos, não necessariamente Cariri. É verdade. Nós temos aqui representantes que já atuaram até a nível nacional. A nível Ceará, Fortaleza, Estadual, nós temos representantes aqui, inclusive campeões estaduais aqui do Cariri. E como está lá o trabalho na capital, na federação? Pronto. Nós passamos aí por um período longo de intervenção e agora, no último ano, nós tivemos a eleição e agora nós contamos com um novo presidente, uma pessoa que está administrando o judô, colocando o judô para frente. E nós conseguimos crescer em um ano, que ele já está à frente, nós conseguimos crescer o que nós não crescemos em cinco ou seis anos. Então, trabalho muito bem feito, exemplo nacional já destacado pela Confederação Brasileira de Judô. E o futuro também parece ser promissor mesmo, porque nós estamos cheios de competições, inclusive na capital do Ceará, que devem incentivar mais, divulgar mais a prática do esporte. Eu já posso te adiantar que no ano próximo, esse que vem, 2013, nós vamos contar aí com o campeonato brasileiro sediado pela nossa capital, Fortaleza. Em Fortaleza, o brasileiro de judô. O campeonato brasileiro de judô. E acontece em que período, Evangilo? Olha, a data ainda não está confirmada, mas o calendário também só sai no início do ano, então a gente já sabe que a gente tem o evento para a gente, o campeonato brasileiro de judô. Então, quer dizer que é uma boa dica para a galera que está aqui, disputando, que pode estar lá em Fortaleza no ano que vem, nesse campeonato brasileiro, representando o Cariri, terra do Padre Cid. Sem dúvida, fica de olho aí, galera. O campeonato está aí, o brasileiro do judô. Evangelista, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Cariri, parabenizar vocês pelo trabalho, vocês de toda a federação, aqui a casa também é de vocês. E quem sabe nós não nos encontraremos lá nesse campeonato brasileiro em Fortaleza, não é mesmo? Eu que agradeço, Marcelo. Bom trabalho, obrigado por tudo, a gente está te esperando por lá. Ok, e agora o pessoal de casa vai ficar com lutas das disputas aqui, não é? Sub-15 e Sub-17. E amanhã você vai acompanhar aqui no programa multimídia já as categorias Sub-20 e também Sênior. Fique ligado, o programa multimídia é mais vida, mais esporte também para você na telinha da sua TV Verde Vale. E amanhã você vai acompanhar aqui no programa multimídia. E amanhã você vai acompanhar aqui no programa multimídia. E amanhã você vai acompanhar aqui no programa multimídia. E amanhã você vai acompanhar aqui no programa multimídia. Se inscreva no canal.